Oi, galera! É o seguinte, eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês, ó, eu tô até de pijama, tô com uma minha blusa de pijama aqui da Mônica, sabe por que eu gravo vídeo de pijama? Porque a gente é melhor amigo, então o que é que você tem que fazer? Você tem que deixar o like nesse vídeo agora e você tem que se inscrever no canal, porque vocês estão assistindo o vídeo e não estão se inscrevendo no canal. Se vocês não virarem inscritos, eu não vou mais postar vídeo, porque eu vou ficar muito triste, muito chateada. Então aqui embaixo tem um botão vermelho chamado inscrever-se, clica nesse botão vermelho pra ele ficar cinza. Quando esse botão vermelho fica cinza, quer dizer que você já é inscrito aqui no canal e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, porque tem vídeo todo dia e eu vou falar aqui pra vocês uma palavra secreta. A palavra secreta desse vídeo é fim! Sim, comentem a palavra fim aqui embaixo, porque hoje talvez seja o grande fim da professora malvada. O que será que vai acontecer com ela? É surpresa, você tem que assistir pra disc, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui pra jogar o jogo da professora, gente, eu tava meio assim, sabe? Ai, eu acho que eu acabei todas as fases da professora e ainda não saiu fase nova, mas eu percebi que eu não acabei o jogo da professora e eu tô aqui, então, pra jogar a fase que falta! Pois é, que é o Flame Game. É que vocês sabem que eu não fiz na ordem, né? Eu não fiz na ordem esse monte de fase. Eu fiz em ordens diferentes, eu só fui assim, comprando a fase, comprando a fase, comprando a fase. Agora eu vou fazer essa aqui da lareira, onde a gente bota fogo em tudo e é o fim da professora. Pois é, não é o fim do jogo não, que eu vou dar um jeito de jogar ainda, então, por favor, vou dar um jeito. Vou trazer a Mistê aqui no canal de outro jeito, várias vezes, porque é a minha personagem preferida, mas hoje a gente vai jogar aqui o Flame Game. Opa! Gente, olha só. Adicione um pouco de cor no mundo. Todo obscuro, né? Todo no mundo malvado da Mistê. tá fazendo uma surpresa na lareira dela e assistindo ela sofrer. Eu queria dizer que eu não estou de acordo com essa fase, tá? É muita tortura e vocês não têm que fazer isso em casa, tá bom? Olha só. Ela tá morrendo de frio, tadinha. Ela tá ali na lareira, se esquentando, e a gente vai ter que sabotar esse negócio. Então, vamos começar aqui. A gente tem que ir naquele quartinho bonitinho da professora. Nem vou usar, eu nem vou usar por enquanto o negócio. Esqueci o nome. Esqueci o nome, a dica. Nem vou usar a dica por enquanto, tá bom, galera? Porque não precisa, porque eu já imagino. O que a gente vai trocar por fogo normal? Tipo, a gente vai trocar o fogo normal pelo quê? Por gasolina. Sim. É por gasolina. Já vou pegar também aqui um... Um martelinho. Por que vai que a gente precisa quebrar alguma coisa? Só que tem um problema, né? A Mistê está nos atrapalhando. Ela está onde nós não deveríamos estar. Opa, a gente deveria estar lá. Ela não. Ai, eu estou embolada para falar hoje, gente. Sabe o que é? Eu acordei muito cedo hoje. Ai, eu gravei uns vídeos lá. Ai, eu dormi de novo. Ai, eu acabei de acordar de novo. E eu estou meio... Eu estou meio lelé ainda, da cuca, assim. Não está batendo o meio em minha cabeça. Não estou raciocinando direito. Eu preciso ir na cozinha pegar uma jarra de água para misturar com esse negócio aqui. Só que eu acho que a Bonita está indo para a cozinha. Só porque eu estou indo. Porque tudo que eu quero fazer é a Mistê faz. Falei para vocês? Falei que é logo na cozinha que ela está indo. Já vou me esconder aqui. Porque vai que ela sai pela porta. A gente vai ter que dar uma distraída nela. Já não sei como. Ah lá! Ela está saindo pelos fundos. Ela ia me ver! E vocês sabem que com essa atualização nova, ela vê mesmo. Ela pega mesmo. Ela não está nem aí. É. Ela é loucona, essa professora. Vamos lá. Agora já deu certo. Vamos lá. Na cozinha. Ela não voltou para dentro não, né? Não, não voltou, galera. É disso que a gente precisa? Era isso o tempo todo? Então vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que apagar o fogo primeiro. Aí a gente pega, joga a gasolina e pronto. Corra antes que a Misty chegue. É isso. É muito simples. Foi muito, muito fácil. Ela está dizendo aqui que ela está morrendo de frio e que ela precisa de um pouco de fogo. Então a gente está aqui tranquilinho. Já fez a trollagem. Eu espero que eu não tenha feito nada de errado porque está falando que é para eu correr antes que a Misty me pegue. Eu não sei se tinha que disfarçar essa gasolina, se ela vai perceber. Porque é sempre assim. Eu sempre erro de primeira e tenho que fazer duas vezes. Mas quem sabe dessa vez eu vou ser abençoada e não vai acontecer isso. Eu vou acertar a fase. Vocês aí de casa que já fizeram essa fase antes, vocês devem saber se eu estou fazendo certo ou não. Eu não faço ideia. Eu só fui assim, achando que está certo. Eu nem olhei na dica. Eu poderia olhar que eu tinha três estrelas. Mas eu não gosto de ficar gastando estrela à toa. Porque vai que eu entro em uma fase muito difícil. Eu estou guardando estrela para a atualização da Misty. Então vamos lá. Ela está chegando lá para acender o seu fogo de novo. E a gente vai ver se vai dar certo ou não. E é isso. Eu estou ansiosa. Eu estou ansiosa. O que está acontecendo, gente? Olha só, vendendo ingresso aqui para mim. Olha só, ela passou pela mesa. Para vocês verem que monstro que ela é. Ela passou pela mesa de vidro reto assim. Ela acendeu e explodiu tudo. Olha só, é o fim da professora. Ela está pegando fogo. E a gente venceu. Tá, vamos no começo agora. O que a gente vai fazer? Acabou por hoje? Não! Não acabou. A gente vai jogar o teaser mode. Só que antes a gente assistiu um anúncio. Aplicativo para ganhar dinheiro online. Ah, gente. Não gosto. Eu não gosto de anúncio que não é jogo. Vamos ficar conversando aqui até o anúncio passar. Como que vocês estão, gente? Vocês voltaram para a escola? Vocês sabiam que eu estou indo para a faculdade? Estou fazendo um curso de tradução, galera. É muito legal, sabia? Eu vou ser professora de inglês no futuro. Porque eu adoro inglês. Na verdade, eu fui um dia só na faculdade. Vai começar de verdade dia 17. Eu só fui lá para conhecer. Nem sei se é legal. Já estou falando, né? Que eu gosto de conversar. Então, tá bom. A gente está aqui no quarto da MC. Sabe por quê? Porque neste quarto a gente pode fazer vários trollagens com ela. Inclusive, jogar um bolo na cara dela. E a gente também pode jogar ovo podre. E mais ovo podre na professora. Em lugares diferentes. Coitada. E a gente pode ficar jogando bolo pela professora toda. Não é só na cara. Olha só. Eu tenho quatro bolos. E eu vou gastar todos eles. Coitadinha. Mais outra vez. Vamos lá. Acerta o bolinho. E ainda não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Essa vez eu errei. De novo. Uhul. Vai. Três, dois, um. Tornada. E agora? A gente tem uma música. Nossa. Ela está dançando, galera. Uma nota de 0 a 10 para a dança da Mistê. Vai. Eu quero todo mundo aí nos comentários falando uma nota para a dança dela. Hein? Gostei. Gostei, hein? Mais dança. Olha. Olha. Ai, Jesus. Eu não sei se essas músicas têm direito autoral. Chega. Chega de dançar. Sim, eu quero sair. Ai, bugou. Ai, não quero ficar tocando música que eu não conheço, né? Porque vai que é direito autoral. Aí eu fico pobre. Eu fico pobre postando esse vídeo. Porque aí a pessoa vai pegar. Vai falar que a música é dela. Não vai deixar o meu vídeo ser recomendado. Acho que eu vou até tirar essa música. Vai tocar uma música aqui diferente da que tocou no vídeo normal, tá, gente? Então eu vou mudar. Mas é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like nesse vídeo. Se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. Todas essas coisas que vocês já estão acostumados e que eu falei no começo do vídeo. E eu falei. Se vocês não deixarem o like, se vocês não se inscreverem, vou ficar muito triste. Vou ficar muito chateada. Porque vocês esquecem de mim. Vocês só assistem o vídeo só. E nem me ajudam. Eu vou com muito triste. Porque eu fico aqui pensando. Ai, como eu queria gravar uma coisa legal pra eles. Aí eu gravo vocês. Ai, eu não vou deixar o like. O que eu te fiz pra você não deixar o like? E tá chegando o novo capítulo. Aguardem. Aguardem, gente. É isso. Um beijo. Até o próximo. Tchau.